Tem desejo de amor Tem desejo de amor Até mesmo na flor e na planta E na voz de quem fala E na voz de quem canta E na voz de quem fala E na voz de quem canta Seja como seja É tão bom quando você me beija Seja como seja É tão bom quando você me beija Beijo seus olhos caídos Por entre as latas de cerveja Beijo seus olhos caídos Por entre as latas de cerveja Piso na sombra às vezes Quando quero que ninguém me beija Piso na sombra às vezes Quando quero que ninguém me beija Volto pro meu quarto à meia-noite Fico sozinho ouço rock comendo cereja Come on baby Volto pro meu quarto à meia-noite Fico sozinho ouço rock comendo cereja São pirilampos as luzes Dentro deste apartamento São pirilampos as luzes Dentro deste apartamento Viva a vida querida Aqui e agora nesse momento Aleluia Viva a vida querida Aqui e agora nesse momento Aqui e agora nesse momento Adonai Aqui e agora nesse momento 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 Uuuuuh